Quanto de umidade vai dar aquele trigo que colhemos depois da chuva? É isso que eu quero mostrar pra vocês e vamos ver se a gente fez uma decisão boa ou não. Veremos agora. Tô indo lá na cooperativa e esse vai ser o vídeo. Então aproveita, te inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho pra sempre receber as notificações quando eu posto o vídeo e... Bora pro vídeo! Boa noite pessoal, eu tô indo até a cooperativa, tá? E assim, na verdade o vídeo que vocês viram na colheita, só por uma questão temporal, tá? Tipo de quando aconteceram, porque eu demorei um dia pra postar o vídeo, né? Foi assim ó, choveu na sexta, tá? Sexta de noite choveu, de tardezinha choveu. Aí sábado, que foi ontem, não choveu, tava bem abafado, mas não saiu sol forte. Não saiu sol, mas tava bem abafado e ventando. Então a gente resolveu ir colher. Metemos máquina, colhemos os dois caminhões, foi naquele, do último vídeo, foi no sábado. E hoje eu tô gravando esse vídeo é domingo. E o que que acontece? Sábado era feriado, tá? A cooperativa tava fechada, a gente só carregou dois caminhões, também não ia abusar muito, né? Tipo, carregamos dois, vamos ver o que que vai dar. Pagando preço, né? Pra, enfim, torcer que não desse muita umidade, assim. Imaginei que tava na casa de uns 20, de repente. Tá? Claro que do primeiro, da primeira carga da máquina pra última dá muita diferença. Né? Porque tava secando bem ligeiro. Falei com ele ontem, não, não vai tá aberto, mas eu vou falar com o pessoal, o pessoal vai lá. Oito horas pode chegar lá, que o pessoal vai tá lá, descarrega os teus caminhões, depois tu volta a colheita. Então eu já vou deixar aí meu brigadão pro Tarlei, pra todo o pessoal aí da Cotriciel. A gente fica muito grato também, senão a gente tem que parar a colheita, né? Ou achar algum lugar longe, enfim, outra situação pra descarregar e poder seguir o bairro. Então é muito importante pra gente ter pessoas, assim, cooperativas e tal, que a gente possa contar. E o pessoal já tá lá em cima descarregando os caminhões. Os caminhões não tão aqui. Então um tá lá parado e o outro deve tá na moeca. Mas vamos ver. Quebrou meu suporte do telefone, agora eu não consigo deixar ele parado. Então eu vou ter que parar aqui o vídeo e depois eu pego a notinha ali e mostro pra vocês. Bom, pessoal, então vamos aos números, tá? Primeira carga tava mais úmida, deu 21% de umidade e 1.3% de impureza. Então se vocês olharem ali, ó, descontou 190kg de impureza, 1.500 de umidade. Deu 12,938, total 915,63 sacas, tá? Esse foi o primeiro caminhão. O segundo caminhão, pessoal, tava mais seco, tá? Era outro truque. Ah, um detalhe, esse truque aqui é o nosso. Então ele tem o MUC, tá? Vai menos carga. E como tava geralmente seco, seco o nosso caminhão, dá uns 250 sacos, tá? Se tiver bem cheio de trigo. O segundo caminhão, ó, já deu 19 de umidade e 0,5 de impureza, tá? Então se vocês olharem os números, ó, descontaram 90kg de impureza e 1.400 de umidade. Aqui já deu 16.596kg líquido, 276.6 sacas. Ou seja, pessoal, eu tinha falado no vídeo aí entre 20 e 22, deu umidade, ó, deu 21, chutamos bem no chute. Mas pra ver, né? Que eu acho que fizemos uma boa escolha, tá? Encolher, porque daí tá salvo. Hoje o tempo tá assim, ó, vocês tão vendo, ó? Meio carregado, meio nubladão. Mas vamos ver como é que tá lá e de repente vamos ver se finalizamos essa colheita. É, porque se desse mais umidade, aí talvez ia ser bem complicado, tá? Aí perde muito, realmente, 21% ali já me dói o coração, né? Mas agora, como baixou, já deu 19, então tem chance da gente seguir a colheita aí pra finalizar, né? E deixar esse trigo, esse trigo salvo, esse trigo guardado, tá? E depois, como tem previsão de chuva, então a gente fica mais tranquilo também. Tá, pessoal? Mas esse vídeo intuito aí era mais pra título de curiosidade trazer pra vocês, pra vocês darem uma olhada, né? Que são coisas e são decisões que a gente toma a campo e que às vezes é bacana a gente trocar uma ideia, sabe? A gente fica naquela, bah, será que é colho, não colho? Então eu gosto de, a gente arrisca e faz, eu gosto de trazer aqui e a gente ver se deu bom, deu ruim e comento também, tá? Então era isso, espero que tenham gostado, brigadão e até o próximo, tchau, tchau!